Oi gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Coloquei o ensa pra dormir, como eu havia falado no último vídeo, né? Pra... não era um horário bom pra dormir, mas hoje ele foi dormir mais tarde. Já são 6 horas da tarde e... olha que linda, gente, a planta que eu ganhei de aniversário, coisa mais linda. Muito linda, né? Deixa eu gravar, iniciar o vídeo aqui perto das minhas plantas. Vamos demais, me deixa tão feliz, planta, gente, me deixa muito bem. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar a mistura do mês das nossas carnes. Depois eu quero ver se eu compro o de porco e tilápia. Quero comprar o de tilápia. Nossa, que delícia a tilápia, né? Ali só tem de frango e vaca, linguiça, calabreira, essas coisas. E aí eu vou gravar mostrando pra vocês. Eu assisti o vídeo, esqueci o nome da menina. E eu achei bem legal, porque me incentivou a comprar as carnes e organizar por mês, pra não precisar de ter que ir no supermercado, né? Eu gosto de ir no supermercado só uma vez no mês. E aí eu achei bem legal, falei, nossa, eu vou gravar também, compartilhar com as meninas, que é muito bom, já facilita a nossa vida muito, né? Então, se você... A pessoa quer falar muito rápido. Se inscreva no canal, deixa muito like pra mim. Bora lá, vem mais um vídeo meu. Beijo, até mais. Pessoal, vou começar mostrando aqui. Tem bastante frango, que a pessoa tá consumindo mais frango, além de ser mais barato, né? É... tem coxas e sobrecoxas aqui. Tem o peito. Tem um coxinha da asa e um frango inteiro. Isso aqui tá congelado, eu não sei se eu vou conseguir picar eles, guardar eles hoje. Se eu não conseguir hoje, amanhã de manhã eu termino. E essas aqui são as carnes de vaca, gente. Olha o preço, tá caro. Isso aqui é patinho moído, tem um quilo, deu R$31,55. É... Peraí, mosca. Na verdade, são dois quilos que eu pedi de patinho moído, que eu consumo muito carne... Carne moída, eu gosto bastante. De patinho moído, por causa da minha alimentação, né? Magro. É... Esse aqui, ó, deu quase R$40,00, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, só Deus pter dólar. Vou ter que entocar nas moscas aqui, que elas gostam do cheiro de sangue, né? Isso aqui são... Picadinho de alcatra. R$47,00, picadinho de alcatra. É... E paloma, bife, deu R$33,00. Depois eu fui ver que eu poderia ter pegado aqui pra assar alcatra também, mas tudo bem. Linguiça de frango. Isso aqui é queijo com coalho, é uma delícia. E essa aqui é com bacon. Isso aqui, coxinha temperada. Eu não sei se tá temperada, mas eu acho que não. Tá escrito coxinha temperada aqui, mas não tá temperada não, porque eu não queria temperada. Porque senão depois pra comer, é... tem que comer rápido, né? E duas calabresas. Então, eu vou picar o que tem que picar... Picar não, né? Essas aqui... Essas aqui não precisa nem picar. Só separar as porçãozinhas, porque é muito, né? O que eu tenho que picar depois são esses aqui. Que eu quero picar ou fazer filézinho de frango pra fazer com B... Com... Como fala, gente? Jesus amado. Tô muito cansada, eu vi a palavra fugindo. Estrogonofe. Aí eu quero arrumar direitinho. Então, vamos lá, pessoal, organizar essas carnes. Depois eu falo o valor total aqui que ficou essas carnes. Que é muito caro. Esqueci de falar que eu vou guardar em saquinhos. Eu não tenho tanta tupperware que cabe tudo. Então, eu preferi guardar em saquinhos. A menina, ela guardou naquelas marmitinhas. Depois eu quero até comprar aquelas marmitinhas que é... Tipo assim, tem como usar depois, né? Que aí fica bem mais bonitinho, bem mais organizado. Mas como eu não tenho as marmitinhas, eu vou guardar em saquinhos, em embalagens, assim, que é própria pra carne também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, arrumar essas carnes. Começando a guardar, essa que tá bem descongelada. Baixo aqui mais um pouquinho, assim. Então, vamos lá. 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 Pessoal, como eu vi que eu tinha essas vasilhas ali, decidi agora de última hora que eu vou pôr os bifes nelas pra gente ficar melhor tomar aqui pra vocês direito Então, eu vou pôr os bifes Música 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 Pessoal, descasquei aqui, tirei aquela cor da calabresa, né? Vou picar ela também Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, como essas coxas eu vou fazer a laçada, então eu vou guardar elas dessa forma. Legenda Adriana Zanotto Tchau! 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 tirando foto pra colocar na capa, então ficou prontas aqui essas carnes, lembrando que tem um peito de frango e um frango inteiro ali, que depois eu vou mexer com eles, tá muito congelado, não tem como mexer agora, e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz por enquanto, que isso aqui eu já vou guardar, já tem que ir pro congelador, essas linguiças eu preferi deixar elas dentro do saquinho, porque os meus saquinhos estavam acabando já e eu preciso guardar aqueles frangos lá, então essa linguiça aqui dá pra gente comer umas três vezes, como eu e o Enzo, quando o meu esposo vem dá pra comer umas duas vezes então dá pra comer umas três vezes cada linguiça dessa aqui, que ele é fígado, deixei naquele pacotinho porque eu já quero fazer ele, não é bom deixar muito congelado, né, então já vou fazer de uma vez já, é, aqui ficou os bifes, deixa eu gravar aqui mais de perto, descer dessa cadeira, né gente aqui ficou os bifes dentro da tapoé, dá pra fazer três vezes bife, eu coloquei a labresa aqui dentro dessa tapoézinha também aqui ficou carne de pedaço que minha mãe me deu, minha mãe ganhou da patroa dela e me deu um pouco carne moída, carne moída, isso aqui é picadinho de carne, frango, coxinha de frango, isso aqui tudo é coxinha de frango, ó, deu um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos de coxinha de frango, esse é coxa e sobrecoxa pra mim fazer no forno é, carne moída, é, eu deixei umas porções assim maior, que eu gosto de fazer almôndega também então, esses maiores eu faço almôndega e essas menorzinhas pode fazer uma torta ou refogada com batatinha carne moída, isso aqui é mais carne moída, isso aqui é picadinho de carne, picadinho faço com, ou só tipo, refogado mesmo, a delícia, ou com batatinha, ou picado com mandioca, picado no meio do arroz dá pra fazer um monte de opções aqui com essas carnes picadinhas e ali também é mais picadinho é, então a carne moída eu faço almôndegas, faço com macarrão também, uma delícia é, com carne, com batatinha, refogadinha, farofinha também com cenoura, fica uma delícia e frango eu posso fazer fritinho, é, posso fazer assado, né, que eu vou fazer mais assado na airfryer também dá pra fazer e eu gosto bastante de coxa e sobrecoxa coxa e sobrecoxa não, também gosto da coxa sobrecoxa, eu gosto pra assar e a coxinha da asa eu gosto de fazer fritinha ou assada também com batatinha, que é uma delícia, né então, pessoal, ficou assim, por enquanto lembrando que na hora que descongelar aquelas outras, os dois frangos, tá ali que é peito e o frango inteiro vai dar mais, né e aí eu mostro pra vocês, mas agora eu vou guardar aqui no congelador e mostro como que ficou no congelador pra vocês só mais um detalhe aqui rapidinho, antes de eu guardar, gente eu só lavo as carnes na hora que eu descongelo e vou fazer, tá bom não lavo pra guardar vou guardar agora minhas amigas, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu guardei tá fazendo um pouco assim de barulho a mais porque tá produzindo o gelo e as primeiras pedrinhas de gelo olha demora bastante pra produzir o gelo aqui, viu mas depois também não fica sem gelo é, como eu não coloquei etiqueta, como que eu vou saber o que que é o que aqui eu coloquei todos os frangos coxinha de sobriado digo coxinha de sobriado, ô Jesus coxinha da asa coloquei aqui na porta, ó então todas as coxinhas da asa tá aqui na porta, eu sei o que que é aqui é, tem esse pouquinho aqui dá pra mim pôr ali em cima também passa ele pra ali ele fica aqui só fica frango, ó ó então aqui ficou só frango fechou normalmente belezinha como tem pouco pouca porção em cada saquinho, né fechou normalmente aqui eu tenho porco porco caipira aqui ficou as coxas sobre coxa pra assar ali eu tenho linguiça de porco de porco aqui eu tenho fígado eu coloquei aqui fígado de vaca aqui eu tenho a carne de panela são dois pacotinhos de carne de panela aqui embaixo eu tenho porco aqui é a amandega pronta ali embaixo tem mais duas amandes e aqui é mandioquinha então é isso tudo que eu tenho aqui eu já sei o que que eu tenho certinho aqui em cima coloquei essa coxa aqui pra gelar mais aqui ficou as batatas, né do Enzo que eu mais apaixonado em batata aqui embaixo eu tenho as linguiças ó, linguiça aqui embaixo essa parte e essa parte tá até amassando ali, ó a coca essa parte e essa parte aqui é carne moída e esses aqui, ó ficou os picadinhos então eu sei que não precisa de pôr o nome eu não acho necessidade no meu caso, né pra pôr o nome deixa eu fechar aqui a pita se eu ficar muito tempo aberta aí tem que esperar um pouquinho que a pita por causa da porta aberta pronto isso é bom porque lembra a gente de não deixar a porta, né aberta e aqui ficou os meus potinhos de bife ficou os meus potinhos de bife aqui três potinhos de bife e aqui em cima do meu sorvete ficou a calabresa então eu sei o que tem aqui tudinho não há necessidade de eu escrever ali tem manteiga de leite tem é ai meu Deus pimentão ali lá atrás tem o meu tempero que eu vou pôr ele aqui porque eu uso muito, né e também não tem dificuldade de eu pegar pôr ele aqui e lá naquela outra tapoia tem almôndega de porco então meu temperinho pôs todo dia muito organizado gente que benção tudo organizadinho e aqui na porta ficou os pão de alho e os meus franguinhos ali e aqui a taça que eu não coloquei então ficou assim o freezer maravilhoso lembrando que eu tenho que terminar na hora que eu terminar aqui eu mostro pra vocês tá bom? ah e eita que essa câmera me pronto e não vou descansar não gente vou guardar essas vasilhas ali esse ali é lixinho que eu vou pôr fora aqui tem que organizar também como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né ainda tem as comprinhas ali de produto de limpeza de higiene pessoal pra guardar também então quando descongela eu vou guardar oi gente outro dia de tarde e eu vim terminar aqui com vocês de arrumar o peito frango e picar o frango inteiro eu tinha colocado ele em cima ali na parte de cima da geladeira então belezinha aí deixa eu terminar e aí eu vou continuar gravando aqui pra vocês e no final eu falo o valor total das carnes tá bom? do frango eu vou fazer pra fazer é sanduíche natural então vou deixar um pedaço maior é vou tentar fazer bife filézinho de frango e pra fazer estrogonofe vamos ver se eu vou conseguir fazer esses três tipos com esses dois peitos grandes de frango vamos lá antes de cortar aqui só comentar gente vai dar uma alegria tão grande preparar assim o alimento guardar os alimentos dá uma alegria muito grande e eu só fico agradecendo a Deus porque as coisas estão tão difíceis se a gente for ficar pensando no problema em si das coisas caras de o jeito que tá o nosso país nosso mundo a gente fica bem triste às vezes eu começo a pensar assim eu peço a Deus misericórdia porque dói minha alma de saber que tem muita gente passando por dificuldade de não ter as coisas dói minha alma e a minha oração é que Deus tenha misericórdia e piedade dessas pessoas então eu vou uma mesma misturinha aqui do mês e vou agradecendo a Deus aqui nos meus pensamentos vamos lá 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 Minhas amigas, os dois peitos de frango rendeu pra mim um, dois, três, quatro, cinco misturinhas. Esse aqui é pra fazer desfiado, que eu vou fazer sanduíche natural. Esses aqui são picadinho pra fazer estrogonofe e, deixa eu ver, esses dois aqui ó, que eu tava misturando. Esses dois são picadinho de estrogonofe e esses dois são duas porçãozinhas de bife, bifinho de frango. Então eu já vou guardar pra mim cortar o frango inteiro com vocês. Lembrando que o frango inteiro ainda tem um peito também, que eu vou tá picando ele também, pra separar. Agora vamos arrumar o frangão. Arrumar aqui direito. Assim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Pessoal, então foi esse mais um vídeo pra vocês, espero que tenha gostado e que tenha incentivado também vocês a arrumar a misturinha e deixar prontinho já, porque é muito mais fácil pra gente que é muito corrido ser dona de casa, né? Então, nossa, é muito gratificante hoje, gente, então foi isso, gente, 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 então foi só Deus, gente, só Deus, só Deus sabe, só Deus sabe da minha luta diária, viu? Só Deus sabe do nosso interno aqui, do nosso interno aqui, mas seja feita a vontade de Deus sempre na nossa vida, né? Então, um beijo que é com Deus e até o próximo vídeo, tchau, obrigada por assistir. Que é o beijo Que é o beijo Que é o beijo